A Companhia de Saneamento do Estado do Paraná está com o edital aberto para 101 vagas, mais cardaço de reserva nos níveis médio, técnico e superior. Meu nome é Renato Filippini, sou coordenador pedagógico da Nova Concursos, já fui aprovado em 5 concursos e, nesse vídeo, vou trazer todas as informações sobre essas oportunidades na Sanepar, Companhia de Saneamento do Estado do Paraná. Antes de fazer o raio-x com o edital, quero convidar você que ainda não segue o nosso canal, agora vai aí, já começa a seguir, ativa o sininho para receber as notificações das últimas informações, informações atualizadas sobre concursos públicos. Então vamos lá, vamos ver aí quais são essas oportunidades, quais são os requisitos. Então o edital foi publicado, nós temos aí diferentes cargos, depois vou trazer aqui quais são esses cargos, para carreiras de TI, carreiras na área de saúde, área administrativa, jurídica, social, arquitetura, comunicação, contábil, economia e engenharias. Então nós temos, como eu disse, vagas aí, tanto para o ensino médio, quanto para aqueles que têm o curso técnico e também para nível superior, tá bem? Depois eu vou trazer um quadro aí, dizendo quais são exatamente essas vagas, quantas são as vagas, tá bem? O total de vagas, né, para início imediato é de 101, lembrando que temos aí possibilidade também de vagas em cadastro de reserva, ou seja, você se for habilitado pode ser chamado ainda dentro da validade do concurso, tá bem? A Banco Organizador é um instituto AOCP e as remunerações variam aí para o nível médio a partir de 2.256, nível técnico ali na casa dos 3 mil reais e nível superior ali por volta de 6.900 reais. Mas esses valores dos 3 aí, níveis, são acrescidos de um valor de 1.627,91 a título de vale alimentação, tá bem? Para quem não sabe, a Companhia de Saneamento do Paraná, ela está presente aí em 344 municípios do estado, então tem vagas assim, né, possibilidade depois de, inclusive, de troca, transferência com o tempo. Mais uma cidade também do estado de Santa Catarina, tá bem? Então, é bastante interessante, tem uma carreira aí, né, um fluxo de carreira bastante interessante, vale a pena, tá bem? Vamos lá dar uma olhadinha nas principais datas desse concurso, porque nós já temos a prova marcada, tá bem? Então as inscrições estão abertas aí, se iniciaram dia 9 agora de setembro, vão até o dia 9 de outubro. O valor da taxa varia de acordo com a escolaridade, 60 reais para o nível médio, 80 para o nível técnico e 100 para o nível superior. As inscrições são feitas direto no site do Instituto da OCP. Aqueles que estão inscritos no Cade Único do Governo Federal e são de família de baixa renda, podem impedir até a data de hoje, 13 de nove, a isenção de taxa. Último dia para pagar a taxa é dia 10 de outubro e etapa única, a prova objetiva para todos os cargos será realizada aí no dia 17 de novembro, tá bem? Então, já vale ficar ligado aí, já estamos com prova marcada, já é bom ficar de olho. Vamos ver quais são aí os cargos e as vagas que estão sendo oferecidas. Para o nível médio, quem tem aí o ensino médio completo, pode concorrer a uma das 60 vagas para técnico operacional aí na área, na especialidade de agente de suporte. É que basta que tenha o ensino médio completo, tá bem? Já para o nível técnico, nós temos 13 vagas distribuídas aí nas seguintes especialidades. Técnico ambiental, técnico em agrimensura, edificações, etomecânica, eletrotécnica, enfermagem do trabalho. Temos também para técnico em informática, mecatrônica, segurança do trabalho, transações imobiliárias, técnico mecânico e finalmente técnico químico. A exigência é o ensino técnico completo nas respectivas áreas aí das vagas, tá bem? Por fim, para o nível superior, são 28 vagas para essas 28 diferentes especialidades aqui. Desde o administrador, advogado, analista de informática, passando aí pelo arquiteto, pessoal de comunicação, assistência social, diferentes áreas aí, enfermeiro do trabalho, várias engenharias diferentes, indo até ali o psicólogo e o químico. Também? Então, vale dar uma olhada aí. E, claro, a exigência é a graduação, o nível superior nas respectivas áreas aí de cada uma dessas vagas, tá bem? Vamos ver agora como é que vai ser a seleção. Já falei, já adiantei que será uma etapa única. Então, teremos somente a prova objetiva, todos os cargos farão somente a prova objetiva. Como já disse, será aplicada aí no dia 17 de novembro, nos seguintes municípios, tá? Cascavel, Curitiba, Guarapuava, Londrina, Maringá, Paranavaí, Pato Branco, Ponta Grossa e, finalmente, o Moarama, tá bem? Então, temos aí diferentes municípios. Vale o candidato escolher o que fica mais próximo de sua residência, tá bem? E como é que essa prova vem? Dependendo do nível de escolaridade, tá? A prova objetiva, a etapa única será, para o nível médio, teremos a prova de língua portuguesa, 15 questões, RLM, também 15 questões, conhecimentos gerais, atualidades, 5 questões e, finalmente, legislação, 5 questões. Para o nível técnico e para o nível superior também, a distribuição é a mesma, serão aí, 10 questões de língua portuguesa, isso tanto, reforço, tanto para o nível técnico como para o nível superior, a distribuição é a mesma, 7 questões de RLM, 3 questões de conhecimentos gerais e atualidades, 5 de legislação, e aí a maior parte, né? A maior concentração, o maior bloco, conhecimentos específicos, são 25 questões de conhecimentos aí, referentes à respectiva área, né? Tanto do nível técnico, quanto do nível superior. Com interessado em garantir uma das vagas na Sanepar, nós preparamos aí uma oportunidade para o cargo de técnico operacional, gente de suporte, que é a carreira de nível médio da Sanepar. Nós estamos oferecendo o curso completo e atualizado em videoaula, 100% conforme previsto em edital, já organizado num plano de estudos, feito por nossos especialistas. Portanto, você vai ter um material de qualidade, já também acesso a uma organização, sabendo o que estudar por dia, quando fazer as suas revisões. Além disso, você vai ter acesso a uma tutoria especializada, que é a possibilidade de fazer perguntas, tirar suas dúvidas com nossos professores. Você vai poder ainda baixar o áudio das aulas para poder estudar onde quer que você deseje. Tudo isso é feito por professores que são especialistas em carreiras para áreas administrativas, lembrando que o aluno tem direito a um certificado de conclusão, caso ele complete pelo menos 70% da carga horária do curso. Essa oportunidade completa para o concurso da Sanepar está saindo por 12 parcelas de R$ 20,58 ou o valor à vista de R$ 247. Se você quer garantir uma das vagas para o nível médio da Sanepar, acesse o link que está aqui embaixo na descrição do vídeo, comece a estudar ainda hoje, garanta sua vaga na Sanepar. E aí Obrigado.